Não sei se pode fazer hoje um quebra-molas, mas tem a Sardaruga, que daí já vai ter, pô, é Sardaruga gigante, porque realmente é muito correndo, eles passam mesmo, né? Então hoje a gente vem falar sobre isso, tem várias coisas também que precisa. Então assim, a gente quer ver se os representantes do bairro, cadê os nossos vereadores, que aqui a gente não vê ninguém. Então assim, se eles têm passado aqui, eles passaram de carro e a gente não vê, mas o negócio é que eles têm que andar na rua para poder conhecer o problema. Então eles param um pouquinho aqui assim e ficam olhando a rua como que é movimentada, né? São muitas famílias aqui que precisam, assim, até mesmo de um parque para as crianças brincar, um campo de futebol, porque é muita criança. Então eu tenho certeza que eles têm noção de quantas crianças que têm aqui nesse bairro. A cidade alta cresceu demais, então precisamos de muita coisa aqui. Outro ponto que preocupa a moradora Clenilda é a respeito do lixo que vem jogando aqui próximo ao bairro Jardim dos Lagos, principalmente aqui na entrada do bairro. É muito lixo, é muito preocupante, porque joga tudo quanto é tipo de lixo, né? E vamos dizer assim, que não é só que os moradores daqui, tem muitos que jogam, mas tem muitos que vêm lá do outro bairro trazendo galho de árvore, né? E algumas coisas a mais e jogam que a gente nem percebe. Quando é de manhã cedo que a gente abre a porta, está lá aquela carniça, né? Já aconteceu várias vezes. Então, assim, a gente se preocupa muito, porque às vezes vão dizer assim, né? Às vezes falam assim, cadê o prefeito? O prefeito tem que fazer alguma coisa. Mas o prefeito não veio jogar nenhuma sacola aqui, né? Então, assim, vamos dizer até para mim mesmo, né? Muita gente daqui tem jogado assim, então a gente tem que haver isso aí, como que vai ficar, né? Porque até o vizinho aqui andou plantando umas árvores, tentando cuidar, mas a hora que está bonitinha, aí pronto, já vem alguém que joga lixo, aí ele começa a desanimar. Então, assim, eu acredito se alguém ajudar a começar a tomar as atitudes e põe alguém para cuidar também, porque tem o representante do bairro, né? Ele pode estar vindo aqui também e ver essa situação. Então, assim, vamos lá.